Olha, agora infelizmente mais um abrigo de idosos que sofre com o surto de Covid-19. Dessa vez lá na cidade de Jussara, quem traz as informações agora é a Mariana Tábora que está por dentro do assunto. Mariana, é com você. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, Lucílio. Obrigada. Uma excelente tarde para todo mundo. Pois é, os casos de Covid-19 aumentaram lá no município de Jussara. E aí o pessoal, a administração do Lar Beneficiente Bom Jesus, que fica lá no município de Jussara, eles reforçaram a alimentação dos idosos, implementaram um reforço e um suplemento alimentar com vitaminas e também fizeram com que fosse reforçado também os EPIs, né? Que os funcionários de lá aumentassem os cuidados para evitar a transmissão da Covid-19, mas não teve jeito. 11 dos 38 idosos que lá vivem testaram positivo para a Covid-19. E também outros dois funcionários. Aliás, de acordo com informações de Jussara, da Secretaria Municipal de Saúde, foram esses dois funcionários que testaram positivo primeiro lá no abrigo. Eles também reforçaram que todo mundo, todos os internos e também os funcionários, já foram imunizados com as duas doses da vacina contra a Covid-19. Isso lá no início do ano, quando a gente iniciou essa vacinação, a gente sabe que todo mundo dos abrigos foram, todas as pessoas foram vacinadas. E aí fica essa dúvida de a gente saber como isso aconteceu, mas eles disseram que todos estão bem, foram isolados. Os 11 idosos estão no abrigo, mas estão isolados dos outros. E também os dois funcionários estão em casa, em isolamento. Graças a Deus, todos bem. Volto com vocês. Obrigado, viu Mariana, pelas informações. E a gente vai continuar acompanhando esse caso de Jussara e trazendo as informações para vocês aqui no JMD.